Prepare-se, o maior evento do ano está chegando. 5, 4, 3, 2, 1. Desenvolvente é especial, bem que eu fecho é nosso show, é quente, é pura emoção, é o atração, o pitbull, eu tô não do coração. Procurei me informar, corri para a apresentagem de Jusim em Portugal, disse que isso era normal. Eu tinha o bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu. Você não era príncipe, era só fomida, nem como a fiel calativo, mas presa você é amor. A CIDADE NO BRASIL